Alimento Diário, Série E, Palavra, Vida e Edificação Título do volume 1, Não desperdice seu tempo Autor, Pedro Dong Título da semana 2, No princípio era a palavra Sexta-feira, ler com oração Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31 Os jovens se cansam e se fatigam E os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças Sobem com asas como águias, correm e não se cansam Caminham e não se fatigam Seja simples e siga a direção do Espírito O Evangelho de João começa levando-nos para a esfera celestial No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus E a palavra era Deus João capítulo 1, versículo 1, versão King James atualizada A humanidade vive em um mundo hostil Sujeita ao império das trevas Contudo a igreja é a menina dos olhos de Deus E ele a guarda como a águia Que estende suas asas sobre os filhotes Levando-os sobre elas Foi dessa maneira que Deus lidou com o povo de Israel Isso nos mostra que o Senhor não quer ver-nos fatigados Por fazer sua obra Utilizando nossos parcos esforços humanos Essa não é a maneira de servi-lo Se você por fazer a obra de Deus está deprimido ou ansioso É melhor repensar seu serviço A maneira de fazer a vontade do Senhor é ser simples E crer na palavra profética permitindo que ela faça a obra Servir a Deus é como servir sobre as asas de uma águia Ele nos leva e apenas confiamos em sua direção Sem essa visão eu estaria em apuros Pois há muitos problemas surgindo de todas as direções Quantos ataques do inimigo se levantam? Se eu não servisse ao Senhor sobre as asas de uma águia Provavelmente já teria sofrido síndrome do pânico Angústias e até problemas cardíacos Contudo não é assim que desejo servir ao Senhor Quero servi-lo sobre suas asas Você também pode servi-lo dessa maneira O livro de Provérbios registra que o caminho da águia no céu é incompreensível Há três coisas que são maravilhosas demais para mim Sim, há quatro que não entendo O caminho da águia no céu Capítulo 30, versículos 18 e 19, parte A Ela não se cansa de voar Porque aproveita o vento para estar em ascensão Durante o voo, a águia não se esforça Nem questiona o caminho do vento Mas permanece apenas planando Da mesma forma, nosso Deus não se cansa nem se fatiga Isaías, capítulo 40, versículo 28 Seu caminho não é como o nosso Portanto, sigamos o Espírito Assim como a águia segue o caminho do vento Para estar na esfera celestial Infelizmente, somos muito tolos E questionamos o caminho do Senhor Entretanto, em Isaías lemos Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Capítulo 55, versículos 8 e 9 Em vez de ficar analisando Permita que o Senhor o tire da caixa Da maneira convencional de servi-lo Pare de criticar as ferramentas utilizadas na igreja para o avanço do Evangelho Seja simples e siga a direção do Espírito O caminho do Espírito é como o caminho do vento Não conseguimos controlá-lo Logo, seja sábio deixando-o se levar por seu mover Se ficarmos pensando em como a igreja atuava há dez anos Não prosseguiremos Reflita sobre o quanto o Senhor está avançando Enviamos co-portores para a África E a palavra profética tem sido pregada nesse continente Os irmãos ali têm experimentado o CEAP e a co-portagem Os adolescentes e jovens têm se alistado nas tropas celestiais E quem está fazendo essa obra se não o Espírito? Portanto, não limitemos o Senhor Com nosso desejo de viver a vida da igreja da maneira convencional Se estivermos sem forças para prosseguir Ergamos os olhos e vejamos o universo criado por Deus Com infinitas estrelas e corpos celestes Embora infinitamente numerosos Deus os chama pelo nome Isaías capítulo 40, versículo 26 Nada escapa a seu governo Israel queixou-se a Deus De que ele não reconhecia a justiça do povo Versículo 27 Agimos da mesma maneira quando reclamamos De que ele não reconhece nosso esforço para servi-lo Entretanto, somos apenas servos Estamos aqui para fazer a vontade do Pai E não para avaliar sua direção Portanto, sejamos simples dizendo sim, amém, a sua palavra Quando estiver cansado, o Senhor lhe dará vigor Essa tem sido a experiência de muitos de nós Alguns já estão na maturidade, com a idade avançada Mas estão cheios de força Enquanto no mundo os jovens se cansam e se fatigam Nossas forças são renovadas Louvado seja o Senhor Os comportores do PAC trabalhavam de segunda a segunda Então foram orientados a tirar um dia na semana para descanso Toda semana recebem um grupo de pessoas para ser aperfeiçoado O que não é uma tarefa fácil Mas esses irmãos estão sempre alegres e bem dispostos Eles não se cansam porque esperam no Senhor e sobem como águias O mesmo acontece na casa de adolescentes Na hora do descanso, os adolescentes não querem parar Mas pedem para fazer comportagem Essa também pode ser sua experiência Renove suas forças no Senhor Escreva a frase que mais tocou seu coração Destaque os pontos-chave dessa frase Ore de acordo com o conteúdo destacado acima